Olá pessoal, bem-vindos a mais um Odetipo, aqui no Betopédia. Fala-vos o Pedro. Vou lançar aqui uma aposta que, em termos de... Eu já entrei nisto, em jogos do Porto, mas nunca lancei áudio sobre isto, que é o... haver um golo nos primeiros 15 minutos. Isto é um bocado... nunca tinha lá... como eu disse, é um bocado estranho para quem está a ouvir isso. Eu já entrei em jogos do Porto, como já referi. O Porto entra muito forte logo no início dos jogos, tirando o jogo em Guimarães. E a mensagem acho que vai ser essa, outra vez para aqui. O Porto, se começar com bola, parte logo para cima do adversário. No Dragão temos assim 2, 3, 4 jogos em que faz golo logo no início. E vamos ter aqui um académico de Biseu, que apesar de estar a fazer um bom campeonato, é uma equipe da 2ª Liga. E também, acima de tudo, esta entrada é pensar na questão de querer resolver cedo, para não haver surpresa. Porque o Porto vai ter menos um dia de descanso do que o adversário. E vai querer, talvez, depois, tirar algumas peças fundamentais durante a partida. Com certeza, sendo um treinador da elite, treinando uma equipa de Champions, tenho que pensar nestes pequenos pormenores. E, portanto, eu, como mero treinador da bola, que à beira dele não sou ninguém, mas tento-me colocar às vezes na cabeça dos treinadores. Claro que esta tip tem tudo para dar errado, como é evidente, porque é um pouco arriscada, mas tem valor. O preço está a 2,27, haver um golo até os 15 minutos do jogo, e é isso que eu vou lançar. Um grande abraço, maldito.